Divulgar e preservar a cultura brasileira nas instituições de ensino superior. É esse o objetivo do programa Mais Cultura nas Universidades, criado no início deste mês. A repórter Carolina Becker está no Palácio do Planalto e de lá tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A portaria que instituiu Mais Cultura nas Universidades foi assinada no último dia 18 pela Ministra da Cultura, Marta Suplicy, e pelo Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Quem vai nos dar mais informações sobre o programa é Ruana Nunes, do Ministério da Cultura. Boa noite, diretora. Você pode explicar para a gente um pouco mais sobre esse programa, como que ele vai funcionar? O programa vai estimular a cultura nas universidades e nos institutos federais. Então, as orquestras que as universidades têm, os espaços culturais das universidades, os cinemas, os museus, os centros culturais, os festivais estudantis, as mostras universitárias, a pesquisa na área da cultura, a extensão, enfim. As universidades vão poder construir um plano de cultura e desenvolver junto com parceiros, isso é o mais bacana do programa, é que ela vai poder se associar a uma iniciativa cultural, um ponto de cultura, um grupo de teatro do redor da universidade, os próprios estudantes, outras universidades, por exemplo, uma universidade federal com o Instituto Federal, enfim. Vai ser uma grande oportunidade para que a universidade brasileira retome o seu papel de discutir a cultura brasileira, preservar a cultura e difundir cada vez mais o nosso riquíssimo patrimônio cultural brasileiro. Como que esses projetos vão acontecer? As universidades têm que se inscrever? E como que elas podem se inscrever? Então, nós vamos ter um edital e as universidades, então, elas vão fazer planos de cultura, elas vão apresentar uma proposta que vai ser selecionada, as melhores propostas, com um tempo de até dois anos para que sejam implementadas. A portaria diz que essas ações vão ser realizadas de um a dois anos e que os recursos para a primeira etapa são de 20 milhões de reais. De onde vêm esses investimentos? O recurso é do Ministério da Educação, então, na verdade, o que a cultura ganhou e a universidade e o Instituto Federal ganhou é um orçamento anual para que as universidades e institutos federais pensem em seus planos de cultura. Então, agora, quando ela pensar em construir uma orquestra, apoiar o cinema, fazer um festival, ela sabe que ela pode contar anualmente com editais que vão poder custear essas propostas. Quando efetivamente o programa começa? A nossa expectativa é que no primeiro trimestre a gente lance o edital, então, vai ter o processo de seleção das propostas para que no ano que vem a gente tenha várias universidades em parceria com iniciativas culturais e institutos federais também realizando os nossos planos de cultura nas universidades. Obrigada, diretora, pela entrevista. Mais informações sobre o programa no site do Ministério da Cultura. Obrigada. Obrigada.